Você conhece cada apóstolo ou discípulo de Jesus Cristo? Conhece a vida de cada um deles? Hoje nós iremos trazer curiosidade da vida de cada um deles neste vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Coloca lá, se inscrever, faz parte deste grupo. Então, mete o dedo no like, ativa o sininho para não ficar sem nenhuma notificação. Pois este vídeo vai ser muito bom neste exato momento. Mas solta aí a vinheta, Débora. Olá, pessoal! Olá, galerinha! Seja bem-vindo ao canal HD Curiosidades! Eu sou o Henrique! E eu sou a Débora! E hoje nós vamos trazer para você muitas curiosidades sobre os doze discípulos do apóstolo de Cristo. Sua localidade, onde nasceram, como morreram. Então, minha gente, fica aqui conosco, que nós vamos trazer várias curiosidades muito legais para você. Vem com a gente! Primeiro apóstolo de Cristo. O Pedro nasceu em Betissaida, mas residia em Cafarnaum, na Galileia. Era pescador de profissão. Foi o primeiro líder da igreja cristã. Escreveu as epístolas que levam seu nome. Tinha pouco estudo, impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldades os ensinamentos. Morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Segundo apóstolo. André, também era de Betissaida, era sócio de seu irmão Pedro nas indústrias de pesca. Foi um homem zeloso, sincero, dedicado em suas tarefas de apóstolo. Foi quem apresentou Pedro a Jesus, um dos primeiros discípulos. E também, o primeiro missionário no estrangeiro, morreu martirizado na Acássia, onde ele pregou, ou pregava, levava o evangelho. Foi crucificado em uma cruz, em forma de X, que hoje é conhecido como a Cruz de Santo André. Vamos lá para o terceiro apóstolo de Cristo. Tiago, era de Betissaida, onde trabalhava com a pesca. Tinha personalidade forte e ambiciosa. Foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Pregou na Judéia, tornou-se o primeiro martir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. Agora, é o quarto apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo João, o que dormia no peito de Jesus. Também era de Betissaida e trabalhou com o seu irmão Pedro na pesca. Era de espírito exaltado, indisciplinado. Era um dos discípulos mais chegados ao mestre. Trabalhou pregando em Jerusalém e escreveu o evangelho e as epístolas que levaram o seu nome. E também escreveu o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Terminou seu ministério em Éfeso. Na Ásia Menor, morreu de morte natural. Provavelmente, alguns historiadores com 100 anos de idade, segundo o Fravo José também. Foi um dos apóstolos que não morreu por mártire. Muito bom, João, o apóstolo. Quinto apóstolo de Cristo. Felipe Nascido em Betissaida Provavelmente exercia a profissão de pescador Possuía uma personalidade tímida e era incrédulo Teve um brilhante ministério na Ásia Menor Trabalhou também na Frígia Foi sepultado em Hierápolis Não se sabe o motivo de sua morte Provavelmente foi um martírio Esse agora é o seito apóstolo de Jesus Cristo Bartolomeu Era de Canar da Galileia Sua profissão é desconhecida Foi uma pessoa em que não se havia dolo Fraude Era homem honesto Acredita-se que tenha trabalhado na Índia e na Grande Armênia De acordo com alguns estudiosos romanos Ele foi esfolado vivo pelos bárbaros E recebeu o seu golpe de misericórdia através da decapitação Então veja que mártire difícil Foi esfolado vivo pelos bárbaros Meu Deus Foi difícil Vamos agora para o sétimo apóstolo de Cristo Será que vocês sabem? Ele era um pouco incrédulo, viu? Tomé Era da Galileia Onde era pescador por profissão Foi uma pessoa determinada Mas no momento propício Não creio na ressurreição de Jesus Trabalhou pregando o evangelho na Síria Na Pártia Na Pérsia E na Índia Sobre sua morte há duas versões Uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava E a outra é de que foi torturado próximo a Madras Oitavo apóstolo de Jesus Cristo E esse tinha dinheiro, viu? Ô glória Mateus Era de Carfarnaum Onde trabalhava como cobrador de impostos Era humilde Recebeu poderes apostólicos de milagres e sinais Esteve no cenáculo em Jerusalém Após a acessão de Jesus ao céu Escreveu o evangelho que leva ao seu nome Trabalhou em prol do evangelho Na Judéia No Egito Na Etiópia E na Pártia A sua morte não é mencionada Não se fala como ele morreu Nono apóstolo de Cristo Esse era o mais novo deles Tiago de Alfeu Era da Galiléia Sua profissão é desconhecida Era o mais jovem dos apóstolos Escreveu a epístola que leva seu nome Pregou na Palestina e no Egito Há duas versões sobre sua morte Uma é que os judeus o expulsaram do templo E o apedrejaram Morrendo por fim Através de um golpe de paulada A segunda hipótese é de que foi crucificado no Egito Vamos agora na marca número 10 Esse é o décimo apóstolo de Jesus Cristo Judas O Tadeu Nascido na Galiléia Sua profissão é desconhecida Era bastante temoso E um pouco incrédulo Escreveu a epístola Que leva seu próprio nome Pregou em Edsa Na Síria Na Arábia E na Mesopotâmia Morreu martirizado Na Pérsia Sua martirização Não se sabe Não se sabe como foi que ele morreu Ou como mataram O Judas O Tadeu Também conhecido Como meio irmão De Jesus Chegamos agora pessoal No penúltimo apóstolo de Cristo Simão O Zelote Era da Galiléia Sua profissão desconhecida Era uma pessoa zelosa E cuidadosa Em sua vida E ministério Pregou o Evangelho Na Pérsia E morreu crucificado Este agora É o último apóstolo Mas esse foi o mais deprimido O mais triste Esse foi o traidor Acho que você já sabe O que eu estou falando Sabe Judas Escariotes Nasceu na Judéia Sua profissão É desconhecida Mas é provável Que tivesse uma formação Administrativa Que fez com que Exercesse um cargo importante De tesoureiro Num grupo Era egoísta Ambicioso E possuía um espírito Egocêntrico Suicidou-se Após ter traído O seu mestre Jesus Cristo De Nazaré E aí pessoal Vocês gostaram Dessas curiosidades Que nós trouxemos Para você hoje Sobre a vida Dos doze apóstolos De Cristo Muito interessante Eu mesmo Aprendi muito Também com vocês E você Henrique Você gostou? Eu 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 adorei Aprendi muito Tem coisa Que eu já sabia E outras Que não Estava muito na mente Mas foi Muito bom Foi ou não foi Muito bom Eu acredito Que você também gostou Mas se você gostou Ele tem que fazer o que? Se você gostou Ele tem que fazer o que? Deixar o seu like E não esqueça De se inscrever No nosso canal Para nos dar aquela forcinha E outra coisa Compartilhe esse vídeo Com mais um Pede lá Compartilhe no teu grupo No teu WhatsApp No teu Facebook No teu Instagram E também Participa do nosso Instagram É HD Curiosidade No nosso Instagram Se inscreve também No nosso Instagram E outra coisa Não deixa de comentar Se você tem alguma curiosidade Que não saia Ah eu não sei Eu tenho essa curiosidade De tal coisa Chega lá Nesse canal Nesse mesmo vídeo Aí lá embaixo Comenta Diga algo Que você queira Que a gente traga Para vocês Porque a gente vai trazer Contudo de que? Muitas curiosidades bíblicas De primeira É isso aí É lá Então obrigado Pela participação E tchau Tchau Tchau